Em Pedregulho, um homem ficou gravemente ferido ao ser atropelado depois de se envolver em uma briga no poliesportivo. O atropelador teria agido de propósito. Ele foi detido. As imagens que circulam em redes sociais mostram a confusão logo após o jogo do Brasil pela Copa do Mundo. Moradores até tentaram linchar o motorista, mas foram contidos por agentes da Guarda Civil Municipal. O homem ainda atropelou um cavalo que teve que ser sacrificado.